Música Mateus capítulo 16, versículo de número 18 Cesaréia de Filipe é um lugar ímpar, maravilhoso Fica nos contrafortes do Monte Hermô Nascente do Rio Jordão Onde Jesus fez uma longa caminhada em subida Levando seus discípulos para uma região muito alta da Palestina E quando ele chegou lá ele se deparou com um grande templo Construído ao Deus da Morte E nesse templo haviam sacrifícios de crianças e de adultos Que eles dedicavam aos seus deuses E Jesus então os leva para a cidade que a Bíblia indica no verso 13 Que se chamava de Cesaréia de Filipe Filipe foi o governador da Macedônia Filipe foi o grande pai de Alexandre O Grande E ele construiu essa cidade em sua própria glória E como ele era um homem Guerreiro Conquistador Ele erigiu nessa cidade um santuário ao Deus da Morte Porque ele celebrava suas vitórias através do saque da morte dos seus inimigos E nesse santuário Existe um local onde as pessoas Que eram sacrificadas aos seus deuses Eram julgadas E os seus corpos queimados Num buraco bem fundo Encravado No coração desse santuário Encravado numa encosta de uma rocha Se você for hoje em Cesaréia de Filipe Você não vai encontrar mais nenhuma cidade Um terremoto destruiu toda a cidade E destruiu também esse santuário Que certamente no tempo de Jesus Era um santuário que ainda estava de pé E talvez fosse um santuário Onde ainda se faziam oferendas De sacrifícios humanos aos deuses Foi nesse cenário Que Jesus leva os seus doze discípulos Para esse lugar E agora vejam irmãos Que contraste Um lugar maravilhoso Um jardim espetacular O nascedouro do Rio Jordão É um lugar paradisíaco Estivemos lá com uma caravana E eu fiquei maravilhado Como a terra da Palestina Pode ter contrastes tão fortes Como um deserto tão inóspito E uma região Tão verde Tão cheia de água Tão bonita Foi nesse lugar Depois de uma longa caminhada Talvez de um dia ou dois inteiro Que Jesus subiu E levou os seus discípulos A cesareia de Felipe E talvez passeando Nessa cidade Com esse santuário Jesus fez uma pergunta A seus discípulos Quem diz o povo Ser o filho do homem Uma pergunta Que eu gosto de dizer Que determina O seu presente E determina o seu futuro Conforme você responde Essa pergunta Você sela O seu presente E sela O seu futuro Quem diz o povo Ser o filho do homem E de repente Se você ler o texto Todo depois Os discípulos Então disseram Ah, uns dizem Que o Senhor É João Batista Outros dizem Que o Senhor É Elias Outros dizem Que o Senhor É Jeremias Em outras palavras Cada um diz uma coisa Mas ninguém diz Quem é Jesus De verdade O interessante Que essa pergunta De Jesus Ela determina Como nós estudamos Hoje na escola dominical Ela determina A nossa antropologia O homem No seu estado Normal e natural O homem No seu estado Caído Afastado de Deus E longe de Cristo Ele nunca Por elucidação Própria Ou por revelação Própria Ele vai saber Quem é Jesus De verdade O Senhor perguntou Quem diz o povo Ser o filho do homem Houveram as mais Variadas respostas E essa resposta Mostra Que o homem A parte da revelação De Deus Ele continua Tateando no escuro A respeito da pessoa De Cristo É um revolucionário É um homem bom É um grande mestre É um filósofo Mas na verdade Esse homem No pecado Por ele mesmo Ele nunca Pode reconhecer Quem é Jesus De verdade Esse é o estado Do homem sem Deus O apóstolo Paulo Diz que ele vive Nesse mundo Tateando no escuro Porque existe Uma barreira Que separa ele Da verdadeira Revelação de Deus Que é a sua natureza Pecaminosa O seu pecado O interessante Que Jesus Então Ele diz Olha Mas vós Vós Quem dizeis Que eu sou E aí a Bíblia Diz que Pedro Aquele discípulo Voluntarioso Aquele discípulo Corajoso Aquele discípulo Que não temia Tomar a frente Várias vezes Do colégio apostólico Aquele mesmo discípulo Que quando Jesus Estava vindo De madrugada Enquanto o barco Enfrentava Uma grande tempestade Pedro avistando Jesus disse assim Senhor Se tu és O Senhor mesmo Manda-me ter contigo Sobre as águas Lembram desse texto? E Jesus então diz Vem E o texto diz Que diante da noite escura Que diante das tempestades Que diante da morte eminente A Bíblia diz que Pedro Tirou O pé do barco E andou Por sobre as águas É esse Pedro Irmãos Com esses rompantes Corajosos Voluntarioso Que toma a frente Do colégio apostólico Faça a pergunta De Jesus E responde Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Nós aprendemos Irmãos Uma coisa extraordinária Com essa resposta De Pedro Com respeito Aquilo que a teologia Chama de Cristologia Ou seja O estudo Da pessoa De Jesus Pedro acertou Na mosca Em primeiro lugar Pedro responde Tu és o Cristo Por quê? Porque a palavra Cristo significa Tu és o Messias Aquele que estava Prometido Que viria nos libertar Que viria nos livrar Da nossa má sorte Do pecado Que nos aprisiona A palavra Cristos É a palavra Messias Veio da palavra Hebraica E diz e simboliza E diz e simboliza a mesma coisa O ungido de Deus O Messias de Deus Aquele que as escrituras Declararam Por tantos anos E que nós esperávamos Que haveria de ser ele Quem redimiria a nação De Israel Pedro diz Tu és o Cristo O filho Do Deus vivo Deixa eu te dizer uma coisa Meu amado A verdadeira identidade De Jesus Cristo Ela nos é revelada A verdadeira identidade A verdadeira identidade De Jesus Cristo Não faz parte Do nosso intelecto Não faz parte Do nosso aprimoramento Acadêmico Não faz parte Da nossa instrução Nas ciências Desse mundo A verdadeira identidade De Cristo Eu não descubro Qual é É Deus Que me revela É por isso Que quando Pedro Diz Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Na mesma hora Jesus diz assim Bem-aventurado és Simão Filho de Jonas A palavra Bem-aventurado No grego Irmãos É uma palavra Muito bonita É uma palavra Que significa Feliz Muito feliz Completamente Realizado É mais ou menos O que significa A palavra Shalom No Velho Testamento É um estado De satisfação Que independe Das circunstâncias Dessa vida É aquela felicidade Que não brota De um carro novo De uma casa nova De um emprego novo De uma saúde perfeita É aquela felicidade Irmãos Que não habita No mundo de fora Mas é uma felicidade Que mora No mundo de dentro É um estar Especial É uma realização Perfeita É algo Que nos enche E mesmo Que a gente Enfrente as agruras E as diversidades Da vida A Bíblia diz Que em todas as coisas A nossa alegria É Cristo A palavra Bem-aventurado Irmãos É a palavra Feliz Como o homem Busca a felicidade A parte de Deus Até hoje Talvez você mesmo Esteja em busca Da felicidade Talvez você mesmo Queira ser feliz Talvez você mesmo Tenha buscado A felicidade Em algumas coisas Dessa vida E aí de repente Até que você consegue Momentos alegres Mas de repente Quando isso vira Uma coisa corriqueira E comum A insatisfação Se instala de novo No seu coração É aquela velha história Quando eu conquisto Alguma coisa Meu coração Se enche de alegria Mas depois De conquistado a coisa O meu coração De novo Se entristece Porque eu chego A conclusão Que não é aquilo E aí irmãos Nós passamos A vida inteira Em busca Da felicidade E nós nos esquecemos Que a felicidade É possível A Bíblia diz Bem-aventurado és Simão Filho de Jonas Veja Que Jesus está dizendo Para ele Pedro Você descobriu A fonte Da verdadeira felicidade Você agora sim Vai experimentar O que é ser Um homem feliz Você agora Vai se sentir Alguém realizado Que não vai buscar Sua felicidade Nas coisas Perecíveis Desse mundo Porque são Todas passageiras Bem-aventurado és Simão Filho de Jonas Porque não foi A sua inteligência Que te revelou Quem eu sou Não foram Seus livros Quem te revelou Quem eu sou Não foi A sua particular Elucidação Numa mente Inteligente Que te revelou Quem eu sou Não foi Não foi porque você É mais esperto Do que os outros Que te revelou Quem eu sou Não foi porque você De repente Foi mais corajoso E tomou a frente Do meu colégio De discípulos Que te revelou Jesus olha para Pedro E diz Pedro Você encontrou A fonte Da felicidade Porque foi o meu pai Quem te revelou Isso significa Querido Que nenhum ser humano Da face da terra Em nenhuma época Desde a criação Do mundo Até quando Jesus voltar Nenhum homem Vai poder dizer Que Jesus é o filho De Deus Sem Deus Ter revelado Isso a você A salvação Provém do céu A revelação Provém de Deus É Deus Quem abre Os nossos olhos É Deus Quem dilata O nosso coração É Deus Quem nos faz Compreender Quem é Jesus É Deus Que nos abre os olhos E nós possamos Agora enxergar A beleza Da pessoa Daquele Que é o Messias O filho de Deus Pedro Tu és feliz Só por quê? Porque você foi alvo De uma revelação Do meu pai Que está no céu Que privilégio Irmãos A Bíblia diz Que nós antes Andávamos outrora Sem Deus Efésios capítulo 2 Segundo o curso Desse mundo Andávamos Pelas inclinações Da nossa carne E éramos por natureza Filhos da ira Andar segundo o curso Desse mundo Irmãos A ideia É uma prancha De madeira Jogada num rio E numa corredeira Então essa corredeira Leva essa madeira Para onde ela quer Porque ela segue O curso desse rio A Bíblia diz Que desta forma Todos os homens Andaram outrora Sem a revelação De Jesus Cristo Quem ditava as regras Da sua vida Era o seu coração Quem era o seu guia São os modismos Do mundo E aonde o século Este mundo aponta Você vai Um pensador Inglês Que viveu No século 19 No 18 E no século 19 Ele disse o seguinte Só uma coisa morta Segue a correnteza Tudo que é vivo É capaz de nadar Contra a correnteza E aí de repente Querido Aconteceu um milagre Pedro descobriu A fonte da alegria E da felicidade Porque houve uma revelação Da parte de Deus A pessoa de Pedro E ele então comunica Essa revelação A respeito de Jesus E Jesus disse Olha Simão Tu és bem-aventurado Porque não foi carne e sangue Quem te revelou Pastor o que significa Essa expressão Carne e sangue Em outras palavras Não foi você O responsável Não proveio de você Essa identificação Verdadeira A meu respeito Não proveio de você Mas proveio do meu Pai Que está no céu Eu fico imaginando Irmãos Quantos Quantos seres humanos Meu pastor Existem hoje no mundo É muita gente Não é não Uma vez eu fui em São Paulo Saí do metrô de São Paulo Quase que eu tive um troço Metrô de São Paulo É igual formigueiro Quando abre a porta Irmãos Sai um avalanche de gente E todas as vezes Que eu vou Nesses grandes centros E vejo Esse monte de gente Eu fico impressionado Como tem gente Nesse mundo Irmãos Eu fico imaginando Um país como a China Como a Índia Que tem mais gente Do que formiga Eu fico imaginando Irmãos Um país onde Um terço da população Mundial Habita nele Eu fico imaginando Irmãos Quantas pessoas Já viveram e morreram Nesse mundo Desde que Deus Foi servido em criar O primeiro homem Até Deus Até Deus for servido Em criar o último homem Antes da vinda De Jesus Cristo Você pode imaginar A quantidade de gente Que já nasceu Já viveu E já morreu Nesse nosso planeta Até hoje Mas quando eu penso Nessas coisas Irmãos Meu coração se enche De um gozo indizível De uma alegria maravilhosa E também de uma humildade Atroz Por quê? Porque se hoje Eu vivo nesse mundo Entre sete bilhões E quinhentos milhões De pessoas Aprove o Deus do céu Revelar o seu filho Em mim Em você É por isso irmãos Que eu não entendo Um cristão orgulhoso É por isso Que eu não entendo Um cristão prepotente É por isso irmãos Que eu não compreendo Alguém que pode Se jactar E se orgulhar Da sua própria força E do seu próprio braço Deixa eu te contar Um negócio nessa noite Se não for O Deus do céu Você ainda estaria Nas mais densas Trevas da ignorância Você poderia ser Que você fechar Que você fechar os seus olhos O seu destino Não será bom E eu fico imaginando Irmãos A razão disso Mariana Por que que Deus te escolheu? Será que é por que você é morena? Será que é por que você é filha do seu pai? Eu fico imaginando Irmãos Por que que Deus me escolheu? Um jovem que sempre debochou de Deus Alguém que passava diante das igrejas evangélicas E escarnicia dos crentes Alguém que entrou na universidade muito cedo E de repente se orgulhava Porque de repente era muito jovem Já estava numa universidade Alguém que de repente via Na sua igreja E na sua pequena cidade do interior Os crentes saindo das igrejas Com o cabelo comprido Uma saia E a bíblia de baixo do braço E eu fazia Comentários chulos Escarnecia dessas irmãs Eu fico imaginando Irmãos Por que que Deus me escolheu? Um rapaz que viveu a sua vida De forma completamente livre Alheia e independente De qualquer ordem superior No céu ou na terra Alguém que aos 15 anos Saiu de casa para estudar fora E as rédeas Foram soltas Desde cedo Eu fico imaginando Irmãos A razão de Deus me ter escolhido Por que quando eu olhava Para dentro de mim Eu não via nada Eu não via nada E aí de repente Irmãos Eu fico maravilhado Sabe por que? Porque a bíblia diz Que realmente em você Não há nada A bíblia realmente diz Que em nós Não existe nada Que fosse capaz De mover o coração de Deus Para ele te escolher A bíblia diz Que ele te escolheu Porque ele quis Pela tua graça Pela tua bondade E pela infinita misericórdia E pela infinita misericórdia dele Sobre a sua vida De resgatar um pecador Desdenhoso Orgulhoso Prepotente Arrogante Porque ele quis E ele escolheu Bem-aventurado é Simão Filho de Jonas Porque não foi carne e sangue Quem te revelou Não foi você Quem escolheu a mim Fui eu quem te escolhi Bem-aventurado é Simão Filho de Jonas Porque nenhum homem Pode me escolher Sem que eu antes O tenha escolhido E o interessante Irmãos Que o texto diz Que depois que Jesus diz Essa palavra para Pedro Aí vem o versículo 18 Também eu te digo Que tu és Pedro E ele Jesus faz um jogo De palavras aqui Maravilhosa Ele usa Ele diz Olha eu te digo Que tu és Pedro Tu és um fragmento De rocha A palavra Petros No original É um pedaço De rocha É aquela que Quando você era pequenininho O seu companheiro Fazia maldade com você E você falava Vou te tampar uma pedra Aí você catava Uma pedra no chão E Ainda bem que você errava Tu és Petros Tu és um fragmento De rocha E interessante Que a igreja católica Utiliza Essa exegese Equivocada Dizendo que Jesus Está edificando A sua igreja Sobre Pedro É uma exegese Equivocada Desse texto Porque esse texto Não está dizendo Que a igreja Está erigida Sobre Pedro Jesus diz assim Bem-aventurado És Simão Filho de Jonas Porque agora Tu és Petros Tu és Pedro Tu és um fragmento De rocha Mas sobre esta Petra A palavra Petra Significa rocha Eu edificarei A minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Sabe o que Jesus Está dizendo? Pedro Você agora É um fragmento De rocha É uma parte De mim Isso é muito lindo Irmãos Isso é muito lindo Você agora É uma parte De mim Mas você Não sou eu Você é uma parte De mim Você É um pedaço De mim Você é um fragmento De mim Mas sobre esta Petra E o interessante Irmãos Que se você olhar No Velho Testamento Meu pastor Você vai ver Que Deus se chama De rocha Muitas vezes No Velho Testamento Ele é a rocha De Israel E Jesus Se apropria Desse nome Porque Jesus É Deus Ele é o Filho De Deus Ele é o Messias Prometido Ele diz Pedro Você é um fragmento De rocha Mas eu sou a rocha E sobre esta rocha Sobre esta petra Eu edificarei A minha igreja Tem gente que acha Que a igreja Está edificada Sobre a confissão De Pedro Tem gente que acha Que a confissão De Pedro É que edifica a igreja Ou seja Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Não A confissão De Pedro Não pode edificar A igreja Mas Aquele sobre qual Foi feita a confissão Esse é quem edifica A sua igreja E aí irmãos Vem o texto Que eu li no início Jesus quando termina De dizer isso Ele diz assim Olha Sobre esta petra Sobre esta rocha Eu edificarei A minha igreja Primeiro A igreja É de Jesus E graças a Deus Irmãos Que é de Jesus Graças a Deus Que ela não é minha Graças a Deus Irmãos Que todos nós Somos fragmentos De Rocha Graças a Deus Meu irmão Que nós somos fragmentos De uma rocha Maravilhosa Que foi revelada A nós Pela graça E pelo amor Do Pai Sem nenhum tipo De merecimento Você não merecia Absolutamente Nada de bom A única coisa Que eu merecia Era a condenação Mas aprove a Deus Revelar o seu filho Em mim E mais ainda Me fez um fragmento De rocha E me enxertou Nessa pedra Maravilhosa E nessa videira Maravilhosa Que é a sua igreja Jesus diz Eu edificarei A Minha igreja Primeiro A igreja é de Jesus Segundo Quem edifica A igreja é Ele Ninguém Irmãos Está mais interessado A uma igreja Viva Saudável E edificada Do que Jesus Ele Irmãos É o mais Interessado Para que a IPVO E todas as igrejas Da face da terra Que professam A Cristo E que tem as marcas Da verdadeira igreja Do Senhor Sejam edificadas E sabe quem Ele usa Para isso? Você O fragmento De rocha As pedrinhas Vivas Que Jesus Agora junta E elas Juntas Edificam A igreja De Cristo Portanto Querido Lutar Contra a edificação Da igreja É lutar Contra o dono Da igreja Que é Jesus Cristo Mas aí Jesus Termina dizendo Para Pedro o seguinte Pedro Sobre esta pedra Eu edificarei A minha igreja Em outras palavras Sobre mim mesmo Eu sou o fundamento Eu sou a rocha De esquina Eu sou a pedra Angular Eu sou aqueles Que sobre todas As coisas Devem ser construídas Eu sou o alicerce Da minha igreja Da sua vida E de todas as coisas Que dizem respeito A mim nessa terra E aí Jesus Termina dizendo E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja De Jesus Primeiro A igreja De Jesus Segundo A igreja Edificada Por Jesus Terceiro A igreja Será sempre Vitoriosa Em Cristo Jesus Eu já ouvi Muitas explicações Dessa porta Do inferno Eu já ouvi Explicações Que porta É um instrumento De defesa Mas que a igreja Avança E derruba As portas E ela avança E aonde há As trevas Do inferno Da idolatria Do paganismo Ela vence Entra Dissipa o mal E ela traz A luz do Senhor É boa Como diz o pastor Jeremias É boa Realmente Tem alguma coisa A ver Porque porta É instrumento De defesa Principalmente Nos dias De Jesus Onde as cidades Eram fortificadas E entrava E saia Pelas Portas Lembra de Neemias Quando Neemias Teve a notícia As portas Estão Queimadas A Bíblia Diz que ele chorou Só porque A cidade Está desguarnecida Os bandidos Entram Os assaltantes Entram E a porta É um instrumento De defesa Com a porta Fechada Os inimigos Ficam do lado De fora Mas a Bíblia Diz que a igreja Ela vai avançar E as portas Do inferno Vão ser derrubadas Porque a igreja Avança E onde a igreja Avança A luz Entra É boa Mas eu acho Que não faz jus Ao contexto Vou voltar Jesus está Em Cesareia De Filipe Jesus está Talvez No templo Dedicado Ao Deus Da Morte Jesus Talvez Está passeando Com seus discípulos Naquelas colunas Suntuosas E maravilhosas Que o templo Deveria ter Naquela época Porque se você For lá Até hoje Tem ruínas Dessas Colossais Colunas Talvez Jesus Deve ter parado Do lado Daquele lugar Onde eles julgavam Os corpos Queimados Das crianças Dos homens E das mulheres Em sacrifício Ao Deus Da morte E talvez Ali naquele lugar Ele tenha Feito a pergunta E talvez Naquele lugar Ele tenha Dito Exatamente Isso Que ele diz Nesse versículo Talvez Talvez Foi mais ou Menos Assim Vocês Estão Vendo Esse Templo Vocês Estão Vendo Essa Idolatria E esse Paganismo Graçando No meio Da sociedade E pessoas Enganadas Cedendo Seus Bens Seus Filhos Seus Entes Queridos Para Ser Queimados Aos Falsos Deuses Vocês Estão Vendo Essas Coisas Pois Eu Edificarei A minha Igreja E eu Acho Que ele Deve Ter Apontado Para Aquele Lugar Onde Eles Julgavam Os Corpos Das Crianças E Aquilo Ficava Soltando Uma Fumaça Talvez Numa Paisagem Grotesca Soltando Aquele Aquele Odor Fétido Talvez Jesus Tenha Assim E As Portas Do Inferno Não Prevalecerão Contra Ela Por Que Porque Quando Nós Estivemos Lá Um Historiador E Guia Local Diz Para Nós O Seguinte Pastor Isso No Passado No Tempo Da Adoração Aos Falsos Deuses Esse Buraco Onde Eles Julgavam As Pessoas Tinha O Nome De Porta Do Inferno Pastor Por que Que Tinha Esse Nome Porque A Imagem Daquilo Parecia Lugar Dos Mortos Carbonizados Soltando Aquela Fumaça Eterna Onde Os Corpos Eram Julgados O Nome Porta Do Inferno Pastor Pastor O que O que O senhor Está Querendo Dizer O que Jesus Estava Querendo Dizer Com Isso Muito Simples Irmãos Onde O Evangelho Chega Onde Jesus Cristo Chega Onde A Palavra De Deus Chega Não Há Mais Porta Do Inferno Não Há Mais Sacrifícios Aos Deuses Não Há Mais Paganismo Não Há Mais Ignorância Quando O Evangelho Chega Não Há Morte e inferno, mas a vida e esperança irmãos eu confesso a vocês que em dois lugares eu fiquei muito tocado nessa viagem que fiz a primeira delas foi na casa de Caifás onde nós descemos num buraco de aproximadamente 6 metros de profundidade numa escadinha em caracol feita na terra e nós descemos aquele buraco bem fundo e quando nós chegamos lá embaixo esse buraco devia ter mais ou menos uns 3 metros de diâmetro nós nos apinhamos lá dentro umas 25 pessoas todas amontoadas dentro desse buraco nosso guia diz pra nós olhem pra cima, nós olhamos e vimos um buraco lá em cima onde entrava um ar aí quando nós olhamos pra cima, eu olhei pra baixo eu fiquei meio assim com a sensação de clausura, porque eu não sei você, mas eu não gosto de entrar num lugar com muita gente fechado aquele me deu um troço é troço de mineiro aquele me deu algo no coração mas na hora que ele falou assim quer ver? a bíblia diz que na sexta-feira quando Jesus foi pego no jardim do Getsemane ele foi levado pra casa de Caifás e lá ele passou a noite e o guia disse assim certamente Jesus tenha passado a noite nesse buraco porque é nesse buraco onde eles aprisionavam aqueles que foram prisioneiros para serem julgados irmãos, quando aquele homem falou aquilo eu tive uma sensação no meu coração assim, tão estranha sabe por quê? porque eu imaginei o Deus de toda a glória eu imaginei aquele que está sentado no alto e sublime trono eu imaginei aquele pelo qual foram criadas todas as coisas eu imaginei aquele que é o resplendor da glória do Pai e que está sentado à direita de Deus e é o amado de Deus aquele que de repente a bíblia diz que é o resplendor da glória do Pai eu fiquei imaginando irmãos aquele ser sublime eterno digno ser depositado num buraco no chão ah irmãos aquilo mexeu muito comigo Jesus foi depositado naquele buraco por amor de mim e por amor a você e o outro lugar irmãos e eu termino eu também fiquei muito tocado nessa viagem que fiz foi nas portas do inferno o guia nos chamou incrustado numa rocha cheio de ruínas tinha um buraco muito grande ele chegou assim deu uma olhada nesse buraco e quando nós olhamos assim parecia que esse buraco não tinha fundo não tinha nada lá tinha pedra algumas coisas assim quando nós olhamos esse buraco bem fundo ele disse o seguinte para nós pois é isso aqui no passado era a porta do inferno e aí irmãos eu tive uma sensação o contrário que eu tive lá na casa de Caifás lá eu fiquei tomado de uma tristeza profunda de saber aonde Jesus foi por minha causa e por você mas lá na porta do inferno eu fui tomado pastor por uma alegria profunda sabe por quê? porque está aí a igreja de Cristo anos e anos e anos e anos e anos e anos se passaram perseguições lutas atrocidades mortes martírios mártires espoliada envergonhada atribulada debochada zombada anos e anos e anos e ela continua firme e as portas do inferno não prevaleceram contra ela sabe por quê? porque a cidade de Cesaré de Filipe num determinado ano teve um terremoto terrível que destruiu completamente o santuário do Deus da morte e nunca mais esse santuário foi erigido mas a igreja de Jesus permanece para sempre quero terminar dizendo uma coisa a nossa igreja a nossa igreja local esse mês de abril faz 39 anos a medida que o mundo gira quanto mais o mundo gira nesse carrossel de coisas muitas vezes irmãos a igreja tem sido empurrada para a periferia da nossa vida infelizmente existem algumas forças infelizmente existem algumas coisas que tem conspirado para minimizar a importância da igreja local na sua vida como uma força centrífuga aquela força que puxa para fora nós temos vivido nos nossos tempos algumas dessas forças que tem minimizado a importância da igreja e tem empurrado muitas pessoas para fora da área da atuação da igreja na vida cristã forças irmãos que tem colaborado para que a igreja não faça parte efetivamente de algo central na nossa vida forças que nos tem empurrado para fora como se a igreja fosse um apêndice como se a igreja fosse algo de só menos importância na nossa vida Cristo ama a igreja a igreja é a glória dele visível nesse mundo a bíblia diz que a igreja é o propósito fundamental de Deus nessa terra Deus não está construindo um prédio Deus está chamando pessoas quando tudo isso passar e acabar uma coisa vai permanecer sabe o que é? a gloriosa igreja de Jesus a igreja irmãos é a dispenseira do verdadeiro alimento na terra não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus é a igreja proclamadora do bendito evangelho é a igreja que ensina edifica instrui disciplina exorta encoraja é a igreja que te aponta o caminho é a igreja que te ensina viver em comunhão com os diferentes de você é a igreja que nutre que sustenta que apoia é a igreja irmãos que Jesus lá em Apocalipse chama de candeeiro sabe porquê? porque ela é a luz do mundo ela é o verdadeiro dispenseiro o verdadeiro alimento na terra quem oferece não é o mufato é a igreja você sabe porquê que você tem que se importar com a igreja querido? porque a igreja é a materialização do amor de Deus na terra o amor de Deus na terra ele é visível através dos seus crentes porque a bíblia diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos se tiver desamor uns pelos outros a igreja é a glória de Deus nessa terra desdenhada zombada negligenciada julgada para fora do compromisso e do zelo da nossa vida por forças que minimizam e conspiram contra a igreja dizendo o seguinte ela não é importante não frequente a igreja não se comprometa tem outras coisas na vida mais importante do que a igreja portanto não dê muita importância para a igreja mas me perdoem irmãos quando eu olho para a bíblia eu não vejo isso eu vejo um Deus que ama a sua igreja eu vejo um Cristo que se deu pela sua igreja eu vejo o novo testamento escrito todo para a igreja sabia que o novo testamento só tem três cartas que não foram escritas diretamente para a igreja e mesmo assim há líderes na igreja pastor os evangelhos foram escritos para quem? para a igreja todas as cartas de Paulo foram escritos para quem? para a igreja as únicas cartas do novo testamento que não foram escritas a priori para a igreja porque foram escritas para uma pessoa que era líder de igreja é primeiro Timóteo segundo Timóteo e Tito só todos os outros livros do novo testamento meu pastor foi escrito por causa de quem? pastor quais são as forças que tem conspirado para minimizar a importância da igreja nos nossos dias talvez a sua carreira um mercado extremamente exigente onde metas e resultados são exigidos cada vez mais de você quem sabe a sua carreira tem sido um buraco negro que tem comido tudo de bom na sua vida inclusive a sua vida comunitária na igreja eu gosto daquela daquela figura meu pastor da grande ceia quando o sujeito prepara tudo igual bonito aqui prepara tudo os meninos trabalham tanto arrumam a mesa põem tudo e de repente o sujeito fala vem já está tudo preparado aí o sujeito fala assim não posso não porque eu comprei um campo eu vou ver não pastor eu não posso não porque eu comprei uma junta de boi eu tenho que avaliar minha junta de boi em outras palavras carreira é coisa ruim não a carreira é boa mas ela pode se tornar ruim quando ela é uma força que ela engole a sua vida comunitária e faz a igreja fazer parte da periferia da sua vida pastor qual a outra força que o senhor acha que tem minimizado e cooperado para a igreja ser de pouca importância na nossa vida talvez a localização talvez você precise de um lugar para morar um pouco mais distante mais barato talvez mais próximo do seu trabalho talvez os seus recursos não permitam que você more próximo a um centro e de repente o lugar da sua localização da sua escolha é um lugar bem distante porque lá é mais fácil é mais perto do seu trabalho e eu fico pensando irmãos como também uma localização assim tão distante não pode causar um problema com respeito a sua permanência e a sua frequência na igreja talvez a recreação talvez a recreação tenha sido uma força centrífuga que tem minimizado a importância da igreja na sua vida pastor o senhor está pregando contra essas coisas não irmãos todas essas coisas são lícitas mas a recreação também pode ser uma força que tem minimizado a importância da igreja na sua vida talvez uma casa no campo talvez a compra de um barco talvez um sítio ah pastor eu tenho um sonho de ter um sítio e de repente querido um esporte puxa como é bom praticar esporte talvez uma prática de um esporte ah pastor mas eu trabalho a semana inteira eu amo correr e eu só tenho domingo para correr e aí de repente querido essas coisas começam a cooperar e a competir com a igreja e quando você assusta a recreação foi uma força que minimizou a importância da igreja e você agora não dá tanta mais importância à igreja porque quando chega no final de semana ah você quer dar uns passeios de barco por aí e aí a igreja é colocada de lado pastor isso tudo é ruim não irmãos isso não é ruim quando qualquer decisão que você tomar em qualquer área da sua vida em nome de Jesus valorize a comunidade local porque uma vida verdadeiramente significativa é uma vida que se compromete e se centraliza na igreja local porque é lá na igreja local que você vai receber e vai dar as coisas mais importantes dessa vida e para finalizar tem uma quarta força que também tem conspirado para minimizar a importância da igreja pode ser a família pode ser a família talvez a sua família anterior ou a família do seu cônjuge pastor quem é a família anterior é minha mãe meu pai meus irmãos talvez a sua família anterior e a família do seu cônjuge ou até os compromissos extracurriculares dos seus filhos tem sobrepujado os seus próprios compromissos fazendo com que a sua frequência e o seu compromisso com a igreja decline mais uma vez irmãos eu não estou dizendo que isso é ruim recriação é muito bom família é muito bom irmãos família é uma bênção família é a coisa mais mais preciosa que existe na vida a carreira irmãos é uma coisa boa Deus te chamou te deu um dom Deus te deu a graça de você exercer um trabalho o lugar de você mora é o seu cantinho é o seu lar pastor então o que eu devo fazer para que essas coisas lícitas não se tornem uma força centrífuga para me afastar da igreja muito simples irmãos toda decisão que você for tomar com respeito a qualquer aspecto da sua vida mudar de de moradia seu trabalho seu lazer sua família anterior antes de tomar qualquer decisão irmãos pensem na igreja pensem na igreja a que preço nós vamos resolver fazer essas coisas ao preço de afastar essa comunidade tão linda e essa bênção que Deus deixou para nós a que preço irmãos que Deus abençoe muito a minha vida e a sua vida que Deus te dê graça para que as decisões nessa área sejam decisões oradas e que você não trate a igreja como um apêndice como algo de somenos importância na sua vida e não faça parte das suas decisões das outras coisas que são tão lícitas quanto a igreja mas que você insira a comunidade local a qual você faz parte nos projetos pessoais da sua vida e da sua família e sempre pense isso será bom para mim e para a minha igreja e aí tome a sua decisão que certamente você terá uma vida mais feliz mais saudável e mais significativa amando aquilo que Deus ama recebendo aquilo que Deus quer te oferecer e servindo do jeito que Deus te enviar amém